Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos eu te dar Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos eu te dar Parabéns a você, nessa data querida É higiene, é higiene, é higiene, é higiene É hora, é hora, é hora, é hora a shi buビ e beleza, beleza, beleza Discurso, discurso, dis�� Thomas Educando- отсuratu ela merece